Mas então, eu já ia começar dizendo aqui, que eu tenho uma opinião talvez polêmica. Sobre o que? Sobre, então, sobre o pessoal falar que é computação, é programação, é exatas, é matemática, etc. Mas, cara, eu não sei, eu tenho dificuldade, assim, eu acho que usa matemática, a gente usa matemática com muita coisa, né? Sim. Mas, eu não, eu às vezes, eu não sei, às vezes eu vejo como uma coisa tão criativa, sabe? Um negócio tão mais criativo, assim, do que algo exato como matemática. Será? Eu não sei, então, assim, não é, é aquele negócio como é, instituto, instituto achismo, né? É, que é, tipo assim, eu nunca, eu... O famoso datatoba. O instituto MR. É, nunca, nunca, nunca consegui, cara, pensar direito, tipo assim, ah, programação é matemática, é exatas. Tipo... E eu acho, sabe o porquê eu acho que é? É, e que eu acho o seguinte, a matemática que a gente estuda na escola é uma matemática, tipo assim, dado esse problema, esse é a obstrução de caixinha. Mas quando você tá no mundo real, na matemática aplicada, você tem a porrada de ferramenta que você usa pra resolver o problema. Eita, aí eu já vou puxar um... E aí você compõe os problemas, você compõe as ferramentas que você já tem de matemática, e aí quanto mais ferramenta, mais fácil você vai resolver o problema. E aí, por exemplo, o que que é física? É só a matemática com outra roupagem. Pra mim, a física é uma especificação da matemática. Tá arrumando briga com os físicos, hein? Mas é verdade, mas é verdade. Mas aí, então, eu ia mais ou menos nessa direção, que eu ia dizer assim, era pra arrumar confusão também, que eu ia dizer aí, então você tá dizendo que a gente é tudo mundo engenheiro, né? Que a gente pega a matemática, e aí pega as paradas, usa como ferramenta pra desenvolver soluções pro mundo. É que no final que a gente tá... A gente pode falar que a gente é mago de manipulação de elétrons. É verdade, no final o que a gente faz é manipular elétrons. E a gente coloca umas espéus ali que manipulam os elétrons. Mas no final é matemática. É que eu tenho um... Se eu achar, se eu achar, tem um diagrama muito legal sobre as ramificações da matemática. É muito legal. Então, isso é um ponto importante. Qual matemática a gente tá comparando? Porque existe muitos tipos de matemática. Exatamente. Tem um pedacinho, bem assim, como se fosse um grafo, tem um ambiente bem pequenininho que é a computação. E ela... Aí eu não sei de onde que ela sai a ramificação, mas tem. Por isso que eu... Assim, é que a gente tá tão longe da matemática, entre aspas, pura, que a gente acha que não é matemática. Mas no final é. Igual física. Física, no final, é matemática como outra roupagem. Matemática com propósito específico, eu acho. Me lembro duas coisas. Primeiro, sobre o negócio de matemática, eu lembrei que hoje eu vi passando na minha timeline um negócio que era um pedaço de um livro de matemática, onde o matemático ele botou uma figura de uma árvore, né? Uma árvore que a gente usa e a estrutura de dados. E aí ele botou no rodapé explicando assim, não me perguntem por que os meus amigos de computação decidiram que as árvores deles crescem ao contrário. Aparentemente, nenhum cientista da computação jamais saiu de casa pra olhar como a árvore cresce. Porque a gente, pra quem tá ouvindo, né? Você modela um nó, a raiz e depois a sua árvore vai crescendo pra baixo, né? As folhinhas vão crescendo pra baixo. E quando no mundo real não é bem assim. Mas pode ser as ramificações da raiz, né? Pode ser as ramificações da raiz, é uma boa ideia também. E a outra coisa que eu lembrei desse negócio que você fala de magos de elétrons e etc. É porque na minha imagem interna, eu sempre me vi... É por isso que, por exemplo, eu já falei aqui, né? Que eu não me considero muito... O pessoal fala, ah, pra ser programador você tem que ser uma pessoa que gosta de resolver puzzles, né? Eu não gosto. E eu não me dou muito bem com puzzle, eu não jogo nem um joguinho de puzzle, etc. Nunca faço isso. Mas, na verdade, desde criança, eu sempre gostei muito de construir coisas. Eu brincava com os brinquedos, tipo o Lego. Eu tinha os brinquedos até meio mais... Eles eram mais freeform, assim. Eles não tinham... Se chamavam... Lúdico? É, não. O nome deles era pinos mágicos, o nome desse brinquedo. Que eram os de encaixar, você fala? De plástico, é isso. E eles não vinham manual, não vinham nada. Então, você ficava completamente solto pra você criar o que você quisesse. E aí, com eles, quando eu era criança e meus irmãos, a gente criava... Cara, a gente criava robôs e humanoides, assim. Com articulação, um negócio no grupo. Porque meu irmão, uma vez, criou o Godzilla, tá ligado? Com as garras, mexia a mandíbula, mexia tudo. Eu não tenho esse nível de criatividade nem a pau. Então, assim, quando eu começar a programar e depois com o tempo, né? Hoje em dia, eu me vejo mais como eu explorando aquela pedaço meu que eu tinha quando eu era criança de ser mais um builder, uma pessoa que tá construindo coisas do que uma pessoa que tá resolvendo puzzles. Nunca... Essa imagem de resolvidor de puzzles nunca encaixou comigo essa identidade, entendeu? Que até eu gosto de falar até sobre isso, pra se existir por aí outras pessoas como eu, que tem essa mesma mente de tipo, ah, eu não dou pra computação, porque eu não gosto de puzzles. Tem, você pode... Você tem um lugar pra você na computação. Sim. Até sobre isso, por exemplo, eu. Eu sou artesã. Antes de trabalhar com programação, eu faço desenho. Quando eu era criança, eu já costurava roupa na mão. Eu sempre gostei de fazer modelagem. Sempre fui uma pessoa da atividade manual. E eu trabalho com software. E eu desenho software e eu faço as coisas. E aí sempre vem essa pergunta que as pessoas fazem. Mas você é muito criativa. Cara, eu não sou criativa. Autismo. Eu não consigo ser uma pessoa criativa por conta do autismo. O que eu consigo é juntar referências. Replicar padrão. Então até... Exatamente. É isso que eu sou muito boa de fazer. Eu consigo coletar padrão e entender as coisas rápido. Até por isso eu consigo aprender vários idiomas e não me enrolo neles. Porque eu identifico padrões. Então, identificar padrões é uma arte. E não tem nada a ver especificamente com ser bom em cálculo. Ou ser bom de... Ah, eu sou bom em resolver puzzles. Eu apanho daqueles negócios de lit code. Imagina. Sem chance. Aquilo ali pra mim é tipo... Pô, eu vou estudar pra chegar lá. Mas fazer tipo... Ah, não. Vou fazer no seco. Aqueles negócios lá. Como é que chama? Aqueles escape room. Aquilo me dá dor de cabeça. Nossa. Eu não aguento aquilo ali não. Aquilo ali pra mim é tipo... Vai me desmaiar. Deve na Estrada. O seu podcast sobre desenvolvimento. Deve na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Olha, então, galera. Boa dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão ouvindo aqui. Vocês sentaram aqui na nossa mesinha de boteco. Hoje é aquela... Assim, eu tô voltando de férias de verdade. Que é o último podcast que eu gravei. Foi dentro do BrasilJS. Eu não tava... Tava em férias ainda, né? Tinha acabado de terminar minhas... Minhas obrigações de palestrinha. E aí eu tava conversando com o pessoal. Agora eu tô de volta ativa. Então, muito obrigado por ter esperado a gente aí. Quer dizer, ninguém esperou, né? Então, o Daniel continuou vivendo. Mas estamos... Estou de volta. E nesse papo de boteca aqui, a gente vai conversar. Vai fazer um catch-up. A gente... Eu e a Jéssica, a gente viajou. A gente teve experiências pra trocar. Então, a gente vai conversar aqui. E o Hugo vai... Apresentar tudo que tá acontecendo com ele nesse tempo que a gente ficou separado. Antes da gente colocar, apertar play, já foi perguntada a minha viagem. Eu falei, eu não vou responder. Eu vou esperar apertar o play aqui. Porque senão a gente vai queimar a pauta. E aí, essa conversinha que você pegou aqui foi o catch-up que a gente fez com a Jéssica. E é isso. Tem uma galerinha aqui assistindo a gente. Que é o pessoal lá do Apoia-se, né? Os nossos patrocinadores. Apoia-dores, pra falar a verdade, né? Então, se você... Eu sou obrigado por contratar a falar assim. Se você quiser também, entra lá no Apoia-se. Do Neve na Estrada. E ajude que tenha uns porques lá. Que é conversar com o Emílio e o Edu. Você pode ter um one-on-one com o Emílio. Que ele vai te dar um abraço quando a gente vê. Ou agora que a gente foi lá no BrasilJS, teve um almoço lá com o pessoal. Então, se você gosta deles... De mim não tem o que fazer mesmo. Porque eu não tô no Brasil, então... Mas eu tô lá no grupo também. Mas eu só apareço lá pra xingar o povo. É isso. Depois da viradinha a gente volta. E olha só. Jabazinho do Edu aqui pra você. Do Deve na Estrada. Queria te convidar a acessar o Clube People Tech. É um clube de conteúdo que eu criei pra postar algumas dicas, né? De ferramentas e vivências minhas com liderança, arquitetura. Dicas de facilitação no geral. Enfim. Coisas de cultura, de tecnologia, que eu tenho compartilhado através de alguns vídeos. Já são 23 aulas já de conteúdo pra você assistir. Você paga R$25 por mês. Tem acesso a todos os vídeos. Se já tiver assistido tudo, ou já enjoou, ou não quer assistir os próximos vídeos, você pode cancelar a qualquer momento. E ainda tem 7 dias pra você testar lá, dar uma olhada no conteúdo e ver se faz sentido pra você. Vou deixar aqui o link na descrição do episódio. Espero que você curta e deixe seu feedback lá também. E é isso. Assine o Clube People Tech. E aí, galera. Beleza? Essa aqui é minha terceira BrasilJS. Então eu já posso pedir música no Faustão. A minha primeira foi em 2017, né? E, por coincidência ou por curiosidade, a BrasilJS foi a semente que me fez chegar na Netflix, né? Eu palestrei sobre o WebAssembly em 2017. E aí tinha um outro funcionário da Netflix que palestrou também. A gente conversou. Essa foi a BrasilJS que foi aqui em Fortaleza. Então a gente ficou uma semana junto conversando. Ele gostou de mim, me convidou pra aplicar. Apliquei, passei e tô lá. Então, Hugo, a gente começou você perguntando pra mim como é que foi a minha viagem. Então, vamos começar. É, você passou um tempão aí, viajando. Toda vez que eu mandava mensagem, tava em um canto diferente, o cara. Nomadismo já. É, nomadismo. Literalmente, o Dev na estrada. Exatamente, exatamente. Dessa vez, eu tava Dev na estrada mesmo. Na verdade, foi o seguinte, ano passado, eu tinha recebido um convite do Eder, que provavelmente tá nos ouvindo aqui, pra participar do, da Qcom, pra ser track host, né? O que é o track host? É o cara que vai fazer curadoria, pra chamar as pessoas pra participar, pra palestrar lá, né? E aí eu tive a árdua e difícil tarefa de achar cinco pessoas. E aí é quando, assim, ainda bem que era só cinco pessoas, cara. Porque você tem que correr atrás de, primeiro assim, eu falo assim, quais são os tópicos que eu quero? Aí você vai achar as pessoas pra falar dos tópicos. Aí você esbarra em barreira de budget, diversidade, disponibilidade, porrada de coisas. E aí, cara, assim, eu acho que a parte mais difícil é antes de começar a conferência. Quando começa a conferência, assim, você só senta e aproveita, assim. O meu, a minha track foi, a nossa track, né, que a Jess tava junto. A nossa track foi na quarta-feira, que foi o último dia da conferência. Que pra mim foi exatamente o contrário da experiência que eu tive na BrasilJS, né? Que eu fui o segundo speaker na BrasilJS. E eu tava no último dia, então você fica tudo nessa tensão até o dia da sua track. E, assim, eu tive sorte duas vezes. Porque, primeiro, a minha track foi o dia inteiro num lugar só. Que foi bom e ruim, né? Que eles deram uma das maiores salas pra gente. Então você não tinha aquela sensação de sair a sala cheia. Porque, assim, lá eu acho que tinha, o quê? 1.200 pessoas. E a nossa sala, a que a gente ficou, tinha 700 lugares. Não, 550 lugares. Então ia ser quase impossível lotar, né? Se lotasse, ia ficar bem surpreso. Mas, assim, a receptividade foi muito boa. Eu recebi os dados finais, assim, da votação do povo. E o pessoal falou que a votação das palestras foi muito boa. Foi expressivamente, assim, bem acima da média. Então eu fiquei bem feliz, assim. Que é meio que uma... Como é que eu posso dizer? Certificado que o trabalho foi bem feito, assim, né? Eu tava com medo, assim. Porque eu fiz uma track bem... Como é que eu posso dizer? Diversa. Porque, por exemplo, a primeira palestra foi o Tedias Kumar, né? Que é o que eu pedi pra ele falar sobre... Porque, assim, qual que era o background do que eu chamo ele? Eu já tinha comentado com vocês que eu fiz... Que eu tô trabalhando com TV há um tempo. E aí, depois, eu... Teve um board game que eu queria fazer um appzinho. Porque as regras do board game eram muito complexas. Aí eu fui sentar pra ver... Ah, que stack eu vou usar? Aí, quando eu fui ver, cara... Tipo assim, não é só React. Tinha uma porrada de coisas que eu não sabia mais. Aí eu fiquei uma cara estudando. Sobre esses diferentes frameworks. Aí você não sabe o que é library, o que é framework, o que é bundler. Tem uma porrada de coisas. Aí eu chamei ele por causa disso. A talk dele foi muito boa. Assim, né? Eu gostei bastante. Inclusive, o Edra, a gente... A gente percebeu que a única coisa que deveria ter sido diferente na talk dele é que ele deveria ter deixado a AI por último. Mas eu gostei muito do take que ele teve de AI. Porque ele começou a palestra dele e falou assim... O que é AI? Ou você... Ou, na verdade... Você é desenvolvedor de AI pra todo mundo? E aí, cara... Porque eu gostei. Porque antes de você falar AI... Quando você vai falar sobre AI, as pessoas meio que se desconectam do problema. Porque elas acham que AI é tipo assim... Você tem que saber de criar o seu modelo, de treinar o modelo, backtrack... Todas as coisas... Medidas e feedback e todas essas coisas. Estatística e por aí vai. Só que aí ele fez um take bem interessante. Que foi... Ele pegou uns job descriptions de engenheiro de AI. Ele falou assim... Você sabe isso? Você sabe fazer isso? E assim, no final, cara... Engenheiro de AI seria uma pessoa que sabe criar agentes e combinar agentes de AI. Você não precisa necessariamente criar a sua própria AI. Então você pode combinar vários... 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 Vários reais generativas, né? E aí você pode colocar, por exemplo... Pegar o response de uma... E colocar como input de outra. Entendeu? Manualmente ou você pode integrar. Inclusive tem um colega meu... Que é o João Moura... Ele tem um... Ele criou um... Um projeto que se chama do Crew AI. Que você cria agentes com específico... É como se fosse um pipeline de agentes. Então ele mostrou isso. Aí depois que ele... Depois que ele mostrou isso, que todo mundo se identificou... Aí sim ele começou a falar da talk, né? Aí você começa... Aí ele falou assim... Não, não, não. Você faz parte do problema. Vem cá. Agora presta atenção. Foi legal. E aí depois ele falou sobre... Segunda metade da palestra dele. Foi sobre as coisas que estão no JavaScript. Na web geral. Essas coisas. Foi bom. Legal para acertar a Foundations, né? Aí teve a segunda talk. Que foi do... Eu acho que é Yam. Que ele faz parte da... Da organização. Só que ele também é... Ele é desenvolvedor da... Da meta. E aí ele falou sobre... É... AR e VR. O sistema de... É... Como é que se desenvolve para AR. Essas coisas. Na meta e em geral. Que foi muito legal. E aí teve a terceira palestra. Que foi a nossa querida Jess. Que falou sobre observabilidade em sistemas de front. Porque é uma coisa que eu acho que... As pessoas negligenciam muito no front, né? Eu mesmo. Quando... Quando eu vou fazer alguma coisa. A pessoa fala... Ah, e... E as métricas? Não. Tá tudo no back. O back veio tudo isso aí. Aí o AR, porra. Deixa tudo no back. E foi muito legal também. Mas é... Não. Eu já ia perguntar. Aproveitar a chance. Para pegar o take da Jess, né? Como é que foi? Como é que foi? Tipo assim... Ir lá. Apresentar e tal. Eu já tinha feito... Apresentação em dois eventos internacionais. Mas eu nunca tinha feito presencialmente. Porque lá na Colômbia eu tive problema com a... Ah, foi só a primeira presencial? Foi a primeira presencial. Que da hora. Na verdade, eu quero trazer um ponto específico de experiência de vida. Essa edição da Quecom foi de 18 anos. Eu nunca tinha viajado sozinha para tão longe. Foi tipo... Eu fazendo 18 anos também. E eu tenho 33 anos. Ah, que legal. Que da hora. Que da hora. E eu... Assim, óbvio. Eu estava o Will lá. Tinha a Morgan. Tinha outras pessoas da organização. Mas eu estava sozinha. E assim, gente. O autismo, ele já me barrou muitas vezes com muita coisa. Assim, eu já deixei de fazer muita coisa. Porque na hora eu fico desesperada. E fico com medo. Porque se eu tenho essas sensações, eu sento e choro. E já aconteceu isso várias vezes aqui no Brasil. Só que lá, eu estava sozinha. Num lugar que eu não conhecia ninguém. Sem celular. E sem internet. Na verdade, com celular eu estava. Mas sem internet. Isso que eu quis dizer. Eu lembro de uma hora no metrô de Londres. Que eu estava vindo para o hotel. Que eu comecei a ficar desesperada. Porque eu não conseguia entender as marcações. As coisas eram meio confusas ali, né? Isso é verdade. Aí eu falei, cara. Eu vou... Eu senti que eu ia surtar. Mas eu falei, eu estou sozinha. Eu não vou ter quem me ajudar. E aí fez assim, ó. Pim! Na minha cabeça. E eu falei, eu consigo fazer isso sozinha. Então eu vou me acalmar. E vou prestar atenção. É porque eu não estava conseguindo entender a referência de norte e sul. Das estações lá em Londres. Aí disso. Eu falei, cara. Eu consigo fazer isso sozinha. Eu consigo não ter uma crise. E dali para diante. Tudo que eu fiz na viagem. Foram coisas totalmente novas para mim. Tudo ali foi novo. Sabe? Então foi muito além da palestra mais importante da minha vida. Foi o evento canônico. Que legal. Que legal. Da hora. Eu acho que assim, a gente entra no modo sobrevivência, né? É isso. Quando a gente está nessa... Tipo assim, cara. É isso ou eu estou lascado. Então tem que ser, né? É... Assim... A minha primeira palestra foi internacional. Foi tipo do lado da minha casa. Então não conta. Tipo, era 15 minutos andando para fazer a palestra. Que aí foi na... E tipo assim, cara. Eu... Eu... Bizarramente eu comecei do topo, né? Igual a Jazz, né? Comecei na... Na Jazz ConfiU, cara. Caraca! A primeira palestra internacional, cara. Então foi... Tipo, já comecei com os dois pés no peito. Bom, mas... Depois da palestra da Jazz, teve outra palestra que foi a palestra do... Ah! Foi a palestra da Netflix, pô. Isso, exatamente. Foi o meu colega do Chris Lu, que trabalha com a gente. E assim... Essa pra mim foi... Tipo assim, quando o Éder me chamou, eu falei assim... Já tenho meu primeiro palestrante. E assim... E eu estava com muito medo deles deixarem, né? Fazer a palestra. Porque tipo, é uma coisa que a gente está fazendo na Netflix. Que é tipo assim... A gente nunca tinha falado. E a gente não... Geralmente a gente não fala o que... A gente não fala em palestras. O que não está publicado em blog, né? Então eu fiquei meio nessa tensão. Será que eles vão deixar falar sobre isso? Que foi o nosso take sobre... Seven Drives UI, né? Que a gente está fazendo lá no Netflix. E assim... Foi muito legal porque... Assim... Eu estava prestando muita atenção nessa palestra. Porque eu queria ver a reação do público, né? E depois quando acabou a... E assim... Pelo amor de Deus, cara. O Chris Lu... Eu não... Assim... Ele estava... Cara, eu não sei se vai dar. Eu não sei se eu sou bom de palestra. Não sei o quê. O cara me meteu. Doze slides. Doze. Doze slides. Um de... Um de... Hello. E um de... Thank you. E dez slides no meio. E o cara... Ele... Ele foi no... Ele ficou em pé no meio do... 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 Do palco. Não olhou pra trás em nenhum momento. Deu uma palestra olhando pra todo mundo. Dez slides. E o cara tancou dez slides em quarenta minutos, cara. É assim... Impressionante, assim. E falei... Faz dez anos que eu não palestra. Falei... Cara, não parece. E a galera que juntou depois pra conversar com ele, o... Exatamente. Isso foi a coisa que eu mais gostei. Exato. É aí que a gente vê que a palestra deu certo. Se alguém vem conversar com você... Juntar de bolinho. Will, uma coisa da Qcom que explodiu a minha mente e, assim, acabou com toda a minha vontade de participar em determinados eventos, foi o seguinte. Na Qcom eu não era conhecida. Uhum. As pessoas que estavam ali não sabiam quem eu era. E a minha bio tava muito enxuta. E eu fiz isso de propósito. Porque eu queria saber se as pessoas iriam pelo conteúdo. E as pessoas foram. E o mais engraçado é que, assim, eu tinha uma expectativa que a sala... Assim, eu tava esperando que a sala na primeira... Assim, minha expectativa, pessoal. Primeira palestra ia ter pouca gente. Uhum. Segunda palestra, menos ainda. Aí, da jazz em diante, ia começar a subir. Mas foi o dia inteiro o mesmo número de povo. Foi. O dia inteiro, assim, entre 350 pessoas mais ou menos. Instituto Data William, entendeu? E pra mim foi muito legal, né? E, assim, geralmente você tinha um ou dois voluntários por sala. E a nossa sala tava com seis voluntários, cara. Tava todo mundo querendo assistir a track de fronte. Que foi legal, né? Assim, eu fiquei bem... Assim, eu até aqui publicamente agradecer o pessoal da Qcom. Sim, muito obrigada. Tem meia dúzia de pessoas lá que falam português. O Heather por ter me convidado. Curti pra caramba. Assim, a minha... O meu relacionamento com a Qcom não acabou porque eu tenho uma palestra pra fazer agora, né? Eu vou lá assistir, hein? É. Puxa, aí depois você me dá feedback, cara. Porque eu... Já marquei as paradas todas. Eu vou lá. É. E aí, essa palestra vai ser... Vai ser uma palestra que eu acho que vai ser tão... Vai ser meio... Vai ser meio... Como é que eu posso dizer? Complexa ou polêmica. Eu vou terminar a última... Eu vou falar da última palestra que a gente teve lá e já vou entrar nesse ponto. Que a última foi do... Lourenço. Que ele foi uma indicação do Heather, né? Porque no final a gente tava... Eu tava com algumas pessoas na minha lista, mas tava difícil de conseguir confirmar. E aí, ele me indicou o Lourenço. E aí, eu topei. A gente tava... Eu também... Eu tava relativamente... Tava com medo porque ele é core contributor do React Native. E eu tava com medo dele começar, tipo... Vender o React Native. E a palestra dele foi... Outro bang, cara. Sensacional. Sim. Ele sentou, mostrou os prós. Como é que a Microsoft usa o React Native pra fazer leverage. Tipo assim... Casou muito com o que eu queria, que era como você escala o front. Como você escala o front sem dar hiring mais... Contratar mais pessoas. Foi muito legal. E assim... No final, cara. Ele é o último terço da palestra dele. Ele mostrou, tipo assim... Cara... Meio que assim... Quais são as partes de... Não técnicas que você precisa saber pra você vender. Ou pra você descobrir se vale a pena ou não você ter React Native, né? E tem até uma coisa que ele falou que... Que é uma frase que ele falou que eu quero muito conversar com ele depois offline. Que ele falou assim... Que eles estão tentando resolver um problema de permeabilidade entre as duas threads que você tem no React Native, né? Que é um problema complexo. Mas eu quero saber qual que é o take deles, cara. Porque eu entendendo o take deles, eu vou trazer esse knowledge pra dentro da empresa. Da hora. Inclusive, gente... É uma coisa minha. Você vai entrar no outro tópico que eu quero falar. Pode mandar. Que já sei. Só fechando o anterior. Vocês não imaginam como é bom pro palestrante ir num evento? E assim... Não foi como palestrar no Brasil que as pessoas me conhecem aqui em São Paulo. Sabem quem eu sou e tudo mais. Elas foram pelo conteúdo. E você ter uma audiência que tá ali pelo seu conteúdo... As pessoas não estão preocupadas em ficar tirando foto de você. Elas estão preocupadas em tirar foto do seu slide. Elas estão preocupadas em depois que terminar a tua palestra... Elas não vêm tirar foto com você. Elas vêm sentar do teu lado e falar... Como é que você tá fazendo isso aí na sua empresa? Porque aqui a gente tá fazendo assim, assim, assim. Eu quero saber o que vocês estão fazendo pra gente trocar uma ideia. E aí junta tipo três pessoas e todo mundo conversando e tal. Trocando figurinha. Cara, isso pra mim foi inestimável. Inestimável. Se eu pudesse dar um conselho pras pessoas... Ai, quero ver carreira internacional. Ai, porque eu vou fazer curso de como craquear as entrevistas. Mano, não, não, não. Vai pra uma QCOM. Vai conhecer as pessoas. Vai trocar ideia. Vai conversar com quem toma as decisões. Não fica só correndo atrás de entrevistas, sabe? Vai ali. Vai conversar. Vai mostrar quem você é. Você não precisa ter um cara achar foda. As pessoas estão ali pra te ouvir. E isso, assim, tipo, fez assim, ó. Com a minha cabeça. É assim, mas é uma coisa que eu percebi que é muito diferente na QCOM. O público lá é muito diferente, né? Sim, sim. É um público muito mais sênior. E tem uma parcela que são pessoas que são tomadoras de decisão. Assim, tem uma palestra lá de uma menina. Que eu, pessoalmente, peguei o contato dela. Que eu quero ver se existe um espaço pra ela trabalhar lá com a gente. Porque ela... Foi assim, a menina fez um... A sessão dela foi sobre AI generativa pra geração de código. Assim, a menina deve ter o quê? Dezoito, dezenove anos. Por aí. Não me lembro direito. Cara, outra... Assim, parecia que ela nasceu pra dar palestra. Conteúdo... Assim, o conteúdo precisa... Porque, assim, eu sou... Eu... Eu... Quando eu assisto alguém palestrando, eu presto atenção em duas coisas, né? Na didática dela, porque eu gosto de lecionar. Então, eu quero aprender com a didática dos outros. E aí, eu quero aprender... Além do conteúdo, né? E aí, eu quero aprender o que a pessoa faz que tem coisas boas que eu aprendo. Por exemplo, eu... Depois que eu assisti a Lynn Clark, Eu passei a escriptar todas as minhas palestras. Todas as minhas palestras são escriptadas. Porque eu percebi que a Lynn Clark faz isso. E o jeito que ela palestra, se identificou muito comigo, né? E aí, essa mina, cara... Ela tava lá. Ela tava lá. Tipo assim, a presença de palco dela é sensacional. Ela falava os bagulhos. E assim, era um tema muito controverso. Acabou a palestra dela. Ela terminou a palestra dela, um monte de perguntas. Porque lá na QCon você tem... Eu acho que é 40 minutos de palestra. E aí, tem uns 5, 10 minutos de perguntas. Assim, não deu tempo de ela responder todas as perguntas. Acabou. Aí ela desceu do palco. Aí juntaram de grupinho nela. E eu só assistindo. Eu peguei a pipoca na mão e fui assistindo. E o pessoal tacando as perguntas, assim... Umas bolas curvas pra ela, assim, sabe? Pra ver se ela dominava no peito, cara. E ela... Ela matava tudo de primeira, cara. Matava tudo de primeira. Aí, cara... Eu fiz questão de ser o último, cara. Quando fui útil, eu falei pra ela... Então, seguinte... Eu gostei da sua palestra, papapá. O que você acha disso? Eu fiz uma pergunta que eu tava querendo perguntar. Ela respondeu tudo que eu perguntei. Eu falei, seguinte... Eu preciso do seu LinkedIn. Porque eu acho que... Onde você tá... Eu acho que você consegue mais, assim, sabe? Na sua carreira. E aí, eu tô pra mandar o perfil dela pra... Uma diretora lá dentro. Porque, mano... Uma cabeça dessa daí... Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que ela... Onde ela tá... Eu acho que ela poderia ser melhor aproveitada. É... E uma coisa... Pra fechar esse ciclo aí, né? Do... 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 Eu queria só falar, assim, que... Pra quem tá ouvindo a gente... Por exemplo... Eu sou um cara de front. E... Essa foi a minha primeira vez... Numa conferência... Que não fosse somente de front. É de JavaScript. Em... Seis anos. Seis, sete anos. Eu acho que até um pouco mais. Eu posso facilmente falar dez anos, cara. Fiquei muito preso em conferências de front. E vou te falar... Seguramente... Eu acho que, assim... Eu já sou muito... Eu já tenho muito conhecimento sobre... JavaScript, né? Então, seguramente... Essa foi uma das... Essa foi a conferência que eu mais aprendi nos últimos cinco anos. Sem brincadeira. Sim. Eu acrescento também. Nossa. Gente, é uma experiência, assim... Incrível. Você não sai de lá a mesma pessoa. Você não sai a mesma pessoa. Porque são tantas perspectivas diferentes sobre desenvolvimento de software. Teve, tipo, palestras muito boas de segurança. Cara, tinha gente falando sobre segurança e AI, cara. Cara, fazendo esse exploit nos pesos e medidas de AI pra gerar um negócio diferente pra você. E você não... E assim, se você não sabe como a AI é gerada... Como é que você vai debugar se tá certo ou não? E assim, são esses tipos de perguntas que você fica... Caraca, mas a gente tá engatinhando ainda, assim, sabe? Demorou um pouquinho pra gente perder o nosso emprego pra AI. E teve, assim, muita... Muita talk sobre segurança, sobre arquiteto. Cara, a palestra dos caras do... Foi até um brasileiro que deu a palestra. Depois a gente conversou com ele. Esqueci até o nome dele. Me desculpe se você tá ouvindo a gente. É... Do Duolingo, cara. Putz, eu conversei com ele. Eu tomei café com ele. Pera aí que eu vou lembrar o nome dele. A gente trocou uma ideia com ele. Não, eu vou lembrar. Pera aí. Beleza. Aí, cara, ele falando do desafio, cara. Foi muito legal o talk dele. Que assim, eles tinham um desafio que é o seguinte. Olha só que bizarrice do desafio. É sempre o marketing, né? O marketing sempre ferrando com os engenheiros. Eles tinham um spot de exatamente 5 segundos do Super Bowl. E no momento que o spot foi pro ar, eles tinham que soltar notificação pra uma população gigantesca de usuários do Duolingo. Pra eles receberem a notificação na hora do spot do Super Bowl. Cara, assim, a complexidade... Porque não é tipo assim... Ah, não. O cara, quando ele vai colocar no óleo, ele vai soltar um botão que vai colocar... Victor Pelegrino. Exatamente. Esse é o nome. Um abraço, Victor. A gente precisa conversar de novo. Tipo assim, solta um... Não é igual assim de... Ah, quando vai sair o spot do... O cara que vai apertar o play, ele aperta o botão que vai no cafta, que consome, que solta... Não é assim. É um negócio melhor. Foi muito interessante, assim, sabe? E o... Acho que foi LinkedIn também que teve um... Isso dá uma perguntinha de System Design, hein? Cara, mas assim... É assim... É a pergunta... E assim... Eu aprendi... Sabe o que eu achei interessante? É que foi... E assim... Por eu ser uma pessoa que eu não tô inserido nesse ambiente... E, cara, eu tô no dia a dia ali... Mas é engraçado que... No final... Qual que foi o meu take away? Tinha muita coisa que era... Que eu tinha como sabedoria da rua, assim, sabe? Só que eu não sabia o nome, sabe? É como se eu conseguisse passar a bola pelas pernas do cara na rua... Quando eu estiver jogando bola... Só que eu não sei que o nome dele é... Rolinho, pra quem é de São Paulo. É... E aí eu sei o nome agora, entendeu? E aí... Quando você sabe o nome... Assim, é muito bom você saber o nome das coisas... Porque quando você sabe o nome das coisas... Fica mais fácil você pesquisar as ramificações do que você sabe... E o relacionamento do seu conhecimento com as outras coisas... Que estão na fronteira do seu conhecimento... Assim... Então, pra mim, foi muito bom... Sobre... Pra validar essas coisas... E assim... Me deixaram um pouco mais confiante com relação ao System Design... Porque você vê as outras pessoas falando assim... Eu tenho um... Assim... Teve uma track de arquitetura... Que foi... Eu acho que... Depois da minha track foi a que eu mais assisti... E aí os caras falaram assim... A gente teve esse problema de arquitetura... E a gente resolveu fazendo isso, isso, isso e isso... Entendeu? E no final, cara... O problema de... Por que eu percebi... O problema de arquitetura e o problema de lead code... Tá meio assim... Pau a pau... A diferença é que... Um, você usa umas estruturas de dados... E umas estruturas de programação diferentes... E na outra você usa... É... Produtos de caixinhas diferentes... Com... Links diferenciados... Entendeu? Mas foi assim... Foi assim... Pra mim foi extremamente enriquecedor... Assim, sabe... Eu me sinto muito mais municiado... Pra próxima conversa de arquitetura que eu tiver dentro da empresa... Foi muito bom... Eu aconselho todo mundo... Que tá ouvindo a gente... Se você é... Se você é de back... Vai numa... Numa de front... Vai numa de design... Porque eu já fui numa de designer... Eu aprendi bastante... Se você é de... De front... Vai numa de back... Vai no design... Que é... Cara assim... É muito bom... Você aprende mais sobre... Quem interage com o seu código também, né... Eu ia falar da talk da Gilda Ibrahim... Que ela falou de M. Lopes... Também nessa trilha de arquitetura... O que é M. Lopes? M. Lopes é você usar modelos de machine learning... No... No seu sistema de DevOps... Tipo... A palestra dela... O jeito que ela mostrou... O que você pode fazer com machine learning... Eu assisti essa... Dentro da sua esteira... Que você pode... É... Muitas vezes... É... Já prevenir... Um problema que vai acontecer... E já corrigir... Eu tô... Eu trouxe isso pra empresa que eu trabalho... Falei pra eles... Isso aqui resolve um problema nosso... Isso é uma coisa muito legal da QECOM... O que você escuta lá... Você pode resolver problemas reais... Que você tem no seu trabalho... Tipo... Eu conversei com duas pessoas... Que tinham o mesmo problema de observabilidade... Em front-end... Eu contei o que eu tinha feito... Numa outra empresa que eu trabalhei... Eles falaram... Cara... Isso é legal... Vou começar a implementar... Porque a ferramenta anda muito caro... E aí... Eu trouxe pra eles... Cara... Tenta desenvolver uma coisa básica... Pra vocês começarem... Isso é barato... E aí você começa... Você começa... A conseguir ter alguma coisa de log... Reaproveita... Aproveita mais o que você tem... Então... Esse tipo de coisa é legal... Até uma coisa que o Will falou, né... Você assistir a palestra... E você voltar pra sua empresa... Com solução pra você trazer lá... Tipo... Olha... A gente tem esse problema... Tal e tal lugar tá fazendo... É mais fácil você vender uma solução... Se você tem essa cartada do... Ah... Mas tal lugar tá usando também... Tal lugar tá fazendo também... Ajuda a vender a solução... E isso pra mim é assim... Nossa... Ai sério... Eu amei o evento, gente... Se vocês tiverem oportunidade... Vão... Se vocês não puderem ir... Assistam as palestras que tem... Disponível no YouTube... Porque... Tem coisa ali assim... Infinita pra aprender... Eu queria muito que tivesse... Éder... Se você estiver ouvindo aqui... Pula... Pula uns 30 segundos... Não ouve isso aqui não... Eu queria muito... Que estivesse... Uma conferência... Desse tipo no Brasil... Né... Mas infelizmente não tem... Eu vou ficar quieta... Exatamente... Infelizmente não tem... Queria muito que tivesse assim... No... Assim... Na... Na abrangência... Na... Profundidade... E no respeito com o palestrante... Eu não queria falar do terceiro... Mas eu queria muito que tivesse assim... Sabe... Ia ser muito bom pra... Pra... Pra comunidade brasileira assim... Assim... Que tivesse uma... Uma BrasilJS... Só que seria... BrasilDeve... Ia ser muito bom... Falando em BrasilJS... A gente já fez um episódio sobre o BrasilJS... E aí... Eu só queria falar sobre a minha sessão na BrasilJS... Que... Que assim... Foi uma... Uma sessão que eu gostei demais assim... Do... Do... Da saída... Da... Do feedback que eu recebi... Inclusive eu... Eu criei um grupo de brasileiros que trabalham no meu time... Pra compartilhar com eles... Eu recebi uns feedbacks muito bacanas... É... E foi a minha primeira vez que eu fiz essa palestra... De uma forma diferente... Que geralmente quando eu falo... Quando eu faço esse tipo de talk... Que é... Assim... Infelizmente... Eu tô querendo mudar isso agora... Mas infelizmente eu sou uma pessoa que sou muito conhecida com... No... No ciclo... Circuito de palestra... Como o cara... O cara do... 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 Do streak de JavaScript... Né... Então geralmente quando as minhas palestras... Em... É... 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 Esse... Esse... Esse tipo de conteúdo... Né... E aí dessa vez... Geralmente o que eu tinha de feedback é... As pessoas não entendem o que eu falo... Porque... Geralmente o que eu faço... Eu pego o meu tempo de palestra... Divido em dois... Três... Ou quatro... E aí eu pego... O tema e falo assim... uso dois, três, quatro features que estão pra vir no JavaScript e eu explico cada uma delas. Dessa vez eu fiz diferente, eu peguei uma só, e aí eu peguei na mão, e aí eu acho que o meu acerto foi isso, eu peguei na mão da pessoa que tava assistindo, e falei assim vamos falar sobre uma coisa do JavaScript do começo ao fim, eu vou te explicar várias nuances que tem, e assim, eu só falei de condicional em JavaScript por 25 minutos comecei com if e terminei pattern matching, e aí eu fui mostrando algumas nuances, por exemplo, eu comecei com if aí eu mostrei por que não existe else if no JavaScript como é que é, como é que a árvore de if e else, ela é complexa e por que, né a distinção de true, false truth e false, né a definição formal delas e aí eu fui pra suite case aí eu coloquei uma pegadinha no suite case perguntei pras pessoas o que ia sair naquele suite case, a maioria errou porque eu tinha uma outra nuance do suite case que eu ensinei depois do ternário, e aí depois de tudo isso eu fui pra pattern matching e as coisas que tão pra mim, eu vou começar a fazer mais desse jeito, inclusive eu até, a Glaucia, muito obrigado Glaucia por se lembrar de mim, eu tô dando uma afinetada aqui na Jessica é, que ela me, ela falou que vai tentar me encaixar lá na na, 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 city city Jessica e assim, esse vai ser uma coisa e a minha próxima palestra, né que, que eu acho que pra mim vai ser a mais difícil porque, por três motivos eu acho primeiro que vai ser em inglês segundo que vai ser de arquitetura que, assim, a não ser que eu não falo de da arquitetura de um framework específico eu não falo de arquitetura em geral então eu vou fazer tipo assim a minha palestra vai ser meio que uma história da arquitetura de front-end como eu experienciei e aonde eu acho que está indo ou onde eu acho que deve ir então vai ser uma palestra que metade vai ser meio que catch up e metade vai ser opinião, opinião minha e aí eu quero fazer meio que provocativa porque na, na, nas palestras da, as palestras da, da, da InfoQ, que o Conf e etc eles dão espaço pra você responder perguntas então eu quero fazer umas provocações pra que eu escute o take do, do pessoal que está na audiência então vai ser, pode dar muito errado como pode dar muito certo então, é porque vai, vai ter opinião, né no final, né então, eu tô, eu tô muito ansioso assim, eu tô começando a fazer meu deck agora e espero que dê, dê certo, né vamos ver, vamos ver e aí eu tenho uma outra que tá no meu, meu pipeline que é pra eu começar que eu vou começar a aplicar pro ano que vem que esse ano eu não faço mais palestra a não ser que alguém me convide aqui perto mas eu quero fazer uma cara, que eu acho que é um é um produto das nossas, das nossas das nossas, dos nossos episódios de grade de carreira que na verdade eu quero falar sobre se eu, se eu fizer isso em português para o público brasileiro eu vou falar sobre grade de carreira como uma pessoa periférica então, quais são as o, qual foi o, qual, o, quais são as coisas que eu, eu diria pro William de 15, 16, 20 anos atrás pra que ele chegasse mais rápido onde eu cheguei e se for para um público gringo eu vou fazer a mesma coisa sobre grade de carreira vindo de um país subdesenvolvido entendeu que aí eu vou falar sobre as dificuldades as decisões difíceis e os shortcuts que a gente vê né, na carreira pra gente e por que a gente faz isso né, porque muitas das vezes no país que a gente mora a gente não tem as oportunidades que a gente precisa pra gente é, furar a nossa bolha social e as formas que a gente tem de diminuir o gap social que foi criado com relação é, em em centenas de anos é mesmo que é, deixando a família de trás pra trás e tentar esse shortcut pra gerar uma riqueza geracional pra que a sua próxima geração saia de um lugar muito melhor do que você largou e você corte algumas gerações com isso né, então é, é, esse esse é o é o outro que tá no meu pipeline pra eu trabalhar no segundo semestre vamos ver se vai rolar essa, essa última essa última é um tópico bem interessante vai, é um um negócio que já inclusive já bati papo assim com com o pessoal eu lembro que uma vez eu dei uma carona pra um colega meu lá em Seattle eu já tava conversando e tal, não sei o que e aí teve um determinado momento eu não lembro o que ele falou que eu tive que falar assim, ah é tipo assim quando eu cheguei aqui por exemplo logo que eu cheguei eu não conseguia escutar podcast em inglês aí ele, por que? eu disse, não porque era muito rápido eu não acompanhava aí ele, e como é que tu trabalhava? aí eu fiz, ah meu irmão eu tinha que dar meus pulos eu tinha que, tipo assim enquanto eu tava na reunião tipo num documento lá todo mundo lendo eu tava tentando acompanhar e tal e tentar focar no que era mais importante aí ele parou assim aí falou, caramba eu nunca parei pra pensar que vocês que estão vindo de fora tem essa essa barreira a mais então tipo assim a gente lá tá lidando como se fosse só mais um dia mas pra vocês não é só mais um dia eu disse, não não é só mais um dia não, não a gente tem uma porrada exatamente a gente tem vários debuffs quando a gente quando a gente tá trabalhando no exterior cara o que é interessante que é outra coisa que é assim claro, varia de pessoa pra pessoa mas esse negócio dos debuffs eu gostei do termo é tipo assim eu 10 anos depois cara são 10 anos eu ainda considero que eu ainda tenho um debuff a gente sempre tem a gente sempre tem e eu tenho várias coisas que quando eu vou apresentar tem hora que você termina assim um negócio e eu fico porra se fosse um nativo eu teria desenrolado isso eu teria falado isso de uma forma mais clara teria isso pra apresentar de uma forma melhor e eu não teria tomado tanto na cabeça pra obter o mesmo resultado quanto eu tive que tomar na cabeça tá ligado e você tem outros tipos de analogia porque por exemplo se você tá fazendo em português você tem expressões que você pode usar analogias que você pode usar porque você tem conexão cultural com a audiência e sabe uma sabe uma coisa que já aconteceu também o contrário desconexão cultural com a audiência por exemplo às vezes eu falo uma coisa e faço uma piada um negócio que é pra ser uma coisa tipo assim pra conectar com a galera e aí causa eu noto que já aconteceu às vezes causa uma desconexão estranheza da pessoa tipo assim levar a sério e tipo assim e desvirtuar a conversa e eu ter que corrigir pra trazer de volta pra dizer não era só uma alterada de onda eu tava só brincando tipo assim entendeu sendo que se fosse em português se fosse com brasileiro seria mais simples a audiência precisa entender qual é a sua persona quando você tá apresentando caso contrário eles vão pegar errado e assim eu demorei por exemplo onde eu trabalho eu demorei geralmente onde eu trabalho eu demoro de seis meses a um ano pra as pessoas entenderem a minha personia até então eu sou uma pessoa assim meus primeiros seis meses em qualquer empresa que eu vou eu sou uma pessoa totalmente calada eu só observo meio que por conta do meu toque meio que por conta do meu medo de síndrome de postor abrir a boca e falar merda inclusive tem um tema que eu quero gravar que foi um o milson me deu esse esse tópico que eu quero muito gravar mesmo depois que ele falou eu falei cara a gente tem que gravar isso é um tópico sobre vulnerabilidades pessoais a gente vai sentar um dia aqui e vai falar porque assim nós que somos entre muitas aspas comunicadores a gente tem uma persona pública que as pessoas admiram só que as pessoas não sabem que a nossa persona pública não tem nada a ver com a nossa persona do dia a dia sim e aí cara eu quero sentar assim a gente vai falar as merda que acontece com a gente o aquela aquele assunto que a gente tava conversando antes de dar play entendeu pra gente mostrar pras pessoas que assim cara a gente faz merda igual qualquer outra pessoa a gente é gente né véi a gente é gente inclusive inclusive eu assim eu tento é uma das coisas é uma das coisas que eu sou consciente eu tento usar o meu twitter eu ativamente eu tento usar o meu twitter pra quebrar isso pra mostrar pras pessoas porque eu sempre falo as pessoas ficam olhando lá o twitterzinho e tal e ficam pensando ah nossa maravilhoso você é o bambambam e tal só que eu sempre como eu gosto de lembrar pras pessoas olha vocês só tão vendo aqui a vitória a parte da vitória etc e aí vez ou outra eu tweeto lá tipo assim ó deu isso errado ó tomei na cabeça aqui ó tô nervoso com isso ah eu tô sofrendo burnout aqui com isso aqui entendeu tipo assim porque a galera precisa ver cara e aí teve já recebi várias mensagens de outras pessoas dizendo assim nossa cara que bom saber disso é bom eu ver que tipo assim não só sou eu que sinto isso que eu não tô sozinho entendeu porque assim mas eu vou te falar aí a gente vai entrar eu vou queimar uma pautinha desculpa Edu queimar uma pautinha rapidinho antes de você ir pra lá só pra fechar um pouco o assunto lá que você tinha falado de palestras era antes que eu esqueça eu também tô pra trabalhar na palestra esse negócio que você falou de como você divide suas palestras me deu uma ideia pra minha palestra porque eu tô numa palestra mais ou menos eu tô tentando trabalhar numa palestra o pessoal me pediu pra fazer uma palestra sobre concorrência e otimização de código Java e aí eu gostei desse modelo que você falou de pegar o negócio e quebrar em quatro pedaços e de repente falando e pegando na mão e indo nas nuances eu acho que eu vou seguir mais ou menos desse jeito eu gostei desse estilo então eu vou te explicar o meu framework tá quando eu vou falar de coisas técnicas é coisas técnicas pode ser código ou pode ser arquitetura eu apelo pra história né da evolução daquilo e aí o que eu faço geralmente é o seguinte eu dou um problem statement solution proposition e ramificações e next steps geralmente a minha palestra se você ver minhas palestras elas são mais ou menos meio que nesse estilo se não é histórico contexto histórico para o próprio statement pode ser um contexto histórico isso que eu queria dizer ou pode ser algo que a gente tem no dia a dia e aí aí tem a segunda terça que é o solution proposition que é como eu vejo a solução e aí a terceira é ramificações que pode ser prós e contras do que eu tô fazendo e quais são os próximos passos que pode ser ramificação da ramificação né eu tô pensando eu tô pensando eu gosto muito de contar historinhas né aí eu tô pensando em começar uma palestra mas antes começar com dando um contexto de tipo assim pincelar os básicos de concorrência no Java quais são as opções etc pra isso a gente tem uma pessoa fenomenal no nosso grupo chamado Mário Soutinho foi ele foi ele que praticamente viabilizou a minha talk porque ele chegou pra mim e falou assim cara fala de Pokémon aí eu falei assim mas como eu vou falar de Pokémon aí ele falou não fala como categorizar Pokémon usando no final o que eu fiz foi mais ou menos um matchmaking né de Pokémon mas ele que deu o plano de fundo porque aí cara quando ele falou isso aí eu comecei a montar meu deck aí eu falei ah cara pra cada instrução que eu vou fazer eu faço uma brincadeirinha pra fazer a pessoa descobrir qual é essa instrução não tem aquele who's deck Pokémon aí eu fazia a sombra da instrução e perguntava quem é essa instrução aí o pessoal respondia e eu falava e aí no segundo depois dessa primeira parte da palestra tinha a parte que eu mostrava o problema que era de categorização de Pokémon e eu parava com essa brincadeira e só falava de categorização de Pokémon assim o storytelling quem me deu foi o o Mário Sotinho ele é muito bom nisso assim pra isso e pra quem gosta de palestrar ou quem quer palestrar eu indico muito que não tente ser o tono da verdade tenha só assim a ideia tem que vir de você você tem que acreditar no que você tá falando mas valide com outras pessoas eu quando tava montando meu deck eu montei meu deck na casa do Mário Sotinho porque eu tava sem internet no cativeiro que eu aluguei do Airbnb e não eu peguei um cativeiro rapaz eu vou te falar meu Deus do céu o negócio tinha 5 estrelas eu acho que os parentes dele devem ter colocado 5 estrelas pra ele e mano pelo amor de Deus a cama tava toda manchada eu tive que comprar travesseiro novo pra gente usar pra dormir porque não tava impossível tava impossível ainda bem que eu tinha condições de ir lá e comprar o travesseiro cara que olha e aí o cara depois que eu saí o cara e não tinha internet e aí quando eu saí o cara ainda pediu pra o pra o pra dar é revisão não fala sem nada não cara você fica aí com esse trambolho seu e aí o 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 a validar e aí até inclusive me sugeriu umas umas mudanças no meu deck e aí eu vou fazer de novo agora só que agora vai ser inglês vou fazer com meus colegas de trabalho vou criar o deck vou apresentar pro pessoal da empresa eles vão dar feedback e aí eu vou ajustando se eu assim é lógico que você quem vai decidir se a feedback que você vai receber você vai colocar no seu deck é você né de novo você tem que você tem que falar sobre o que você acredita se o cara falar um bagulho que não é o que você acredita paciência inclusive sobre isso né às vezes o pessoal pergunta pra mim ah como é que eu posso começar a palestrar do que que eu posso começar a falar e as pessoas às vezes ficam inseguras de trazer os temas porque você palestrar é uma responsabilidade muito grande com as pessoas e com o conteúdo uma coisa que eu sugiro que as pessoas invistam e que eu não vejo tanto é case cara case é verdade é foda case é tipo foi você foi você que me deu essa dica isso uma vez eu te perguntei Jazz eu perguntei sobre o que era pra eu palestrar e ela você me falou ah as pessoas querem saber exemplos e cases de coisas que você passou inclusive a palestra de concorrência que eu tô falando que eu tô a minha ideia é justamente falar o basicão mas o basicão pra dar o contexto que as pessoas precisam pra aí a gente aplicar um case vamos aqui pegar um negócio que tá lentão e aí vamos debugar esse negócio lentão e fazer o bicho ficar rápido entendeu essa é a ideia da minha palestra eu só evito case no meu caso porque por trabalhar em big tech eu fico meio assim com compliance com ah mas eu também eu também ah é tão chato você fala do eu conversei com um outro cara que também trabalha em big tech mas não vou citar nomes mas ele falou que tipo assim cara tira o nome da big tech você não fala você não fala se você fez foi fez recentemente se você fez nos últimos 10 anos se você fez nos últimos 5 anos e pega pega tipo por exemplo no teu caso Pokémon pega diz que vai fazer sei lá um gerador de não sei o que de Pokémon mas é muito Pokémon e por isso o negócio fica lento entendeu então tipo assim você muda totalmente o problema mas ainda é um problema que você resolveu só que você mudou tanto o contexto que a pessoa vai dizer é talvez tenha sido naquela empresa ali mas a gente tipo assim não tem como dizer que foi na empresa entendeu eu fiz isso na Qcom porque eu só trabalhei em banco é imagina o tamanho do meu B aí tu vai ficar fácil pra você se eu abrir a boca mas então o que eu quero dizer com o Casey não precisa ser da sua empresa tem uma coisa que ela é muito pouco usada na área de programação pelas pessoas e que eu quero trazer aqui o incentivo paper leiam papers você não sabe ler paper tem aquela aquele app de newsletter substack cara tem gente lá que produz conteúdo só sobre paper eu li um paper sobre como foi criado Blue Sky e tem coisas que eu li ali que eu tô conseguindo trazer pra empresa é legal então assim você pode não ter um case seu mas fala pra mim quantas pessoas você conhece que lê um paper que para e lê um paper que analisa que lê como foi feita a arquitetura como foi o processo principalmente a parte de lições aprendidas você pode não pegar um seu mas se você pega de um paper e você traz os conceitos cara isso tem um valor inestimável é muito legal a gente ter palestras que ah como você faz um crude por exemplo e sempre que eu falo crude eu lembro do soltinho falando de crude com qualidade completa na cabeça eu também ele colocou na cabeça da gente isso já era mas então cara isso é muito legal de mostrar mas quando você já tá lá no nível de sênior a gente precisa aproveitar a palestra pra gente aprender também então tipo isso que o Will faz é muito foda é uma discussão pra mim isso é discussão de PR discussão de dia de revisão de PR é um negócio que você vai falar cara vamos fazer uma discussão rica aqui e você falar de cases é você trazer uma discussão rica pras pessoas é você incentivar elas no mundo que a gente tem só conteúdo rápido cinco dicas sobre x coisa cinco frameworks você precisa conhecer cinco isso dez aquilo três aquilo eu vou falar um negócio pra vocês mas é o que engaja né é o que engaja mas aí a gente tá entrando num terreno que é o seguinte aí a gente vai entrar num terreno que eu adoro arrumar confusão então podem falar mas eu queria falar o seguinte o criador de conteúdo o criador de conteúdo ele cai ele cai nessa sinuca de bico assim às vezes não é nem a culpa do criador de conteúdo mas a plataforma faz com que ele tem que seguir uma um como é que eu posso dizer tem que seguir uma receita de bolo específica um roteiro é uma receita é isso porque caso o contrário não vai e aí se a pessoa ou ganha pão dela é o conteúdo aí ela tem que jogar o jogo é a mesma coisa se a gente reclamar de elite code pra entrevista é a regra do jogo a gente tem que seguir caso contrário a gente tem que aceitar o que a gente ou você é um cara como o Mário Soltinho que tem um terço do que os grandes influencers tem mas o conteúdo dele o cara senta a bunda o cara faz bagulho ou você se vende pro algoritmo não tem como é difícil né imagina olha o tempo não teve um cara uma vez que o cara tinha um perfil do Homem Aranha não sei o que que ele falou que ia quebrar o algoritmo do YouTube sei eu lembro dele rapidinho ele pegou um monte de gente porque o cara o cara seguiu a receitinha de bolo aí você essa é sinuca de bico né essa é sinuca de bico ou você vai no conteúdo e espera e é uma coisa orgânica que leva tempo mas é sólido como o Mário Soltinho faz e outras pessoas também só estão me lembrando do Mário Soltinho agora porque ele é perto de mim ou você se vende pro algoritmo infelizmente é isso você quer falar alguma coisa Hugo antes de eu começar vai que vai começar a sessão de descarrego agora vai não 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 eu tava só refletindo sobre essa questão de tipo assim pelo menos o que aconteceu comigo é bem isso assim eu percebi quando eu produzia muita coisa pro Twitter que era se fosse coisas de listas ou coisas rápidas porque a pessoa pode por desencargo de consciência só salvar pra ela ler depois ela vai salvar tipo assim na esperança de dizer é igual ao livro que você compra bota na estante dizendo esse aqui eu vou ler e você nunca lê isso é o que cara isso é o que mais explodiu o que mais bombava eu senti uma perspectiva agora agora se fosse conteúdo por exemplo sei lá uma vez eu expliquei sobre recursão recursão de cauda outra vez eu expliquei sobre teve uma vez que bombou um negócio desculpa o Java tem o Java tem qual optimization eu acho que eu fiz em escala na época cara a escala com certeza tem beleza mas aí eu lembro que até perdi o negócio que eu ia falar me perdoe esqueci completamente o que eu ia falar foi minha culpa cara foi minha culpa não 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 a outra coisa longa lembrei lembrei a outra coisa longa eu fui lá pegar os pensamentos de volta que era o que eu escrevi que uma vez bombou que aí às vezes o único conteúdo que parece que você vai mais profundo um pouquinho e bomba e explode é quando você pega carona numa treta que aí foi naquele esquema aqui da parada que eu sou quase talvez não eu sou inimigo número dois porque o Rafael Ponte ele é inimigo número um que é o tal da arquitetura limpa então assim uma vez quando eu escrevi contra a arquitetura limpa também foi uma coisa que explodiu mas eu não sei também é aquela história vai muito de a pessoa ela quer ela quer produzir o conteúdo porque ela quer explodir ela quer produzir o conteúdo porque ela gosta de produzir o conteúdo entendeu eu faço a parada porque eu gosto então porque eu gosto que eu me dou ao luxo de tipo assim eu vou pra onde eu tenho vontade se tá engajando ou não aí não é problema é meu né mas aí que tá não é o seu ganha-pão você não tá monetizando não é o meu não exatamente não é o meu ganha-pão a partir do momento que você monetiza você vira escravo do algoritmo tendo dito isso tendo dito isso eu deixo eu deixo eu dou a palavra pra Jazz agora descascar a Jazz tá com a cara vermelha aqui vamos lá eu não sei se todas as pessoas aqui que estão ouvindo sabem mas antes da Jessica trabalhar com desenvolvimento a Jessica foi uma pessoa de pesquisa de moda a minha a minha minha profissão assim antes de tudo foi adiantar tendências eu trabalhava numa numa marca e o que eu tinha que fazer era ficar pendurada no Instagram o dia inteiro e assim tipo a gente tá falando de 2014 2015 tá aí se você tá tomando remédio pra alguma coisa tá aí o porquê ficar escrolando o Instagram tem que ter adicional de salubridade cara na boa era complicado mas assim eu tinha que ter um trabalho de inteligência ali porque eu precisava saber quem eram a atenção não quem eram as mais populares eu precisava saber quem eram as formadoras de opinião porque a formadora de opinião ela não é a blogueira popular que faz um monte de aparição não é aquela pessoa na dela ali mas o que ela usa todo mundo vai copiar então eu tinha mapeado quem eram as formadoras de opinião nos países eu ficava de olho nelas ah essa aqui pois isso essa aqui pois isso poxa foram três cara põe na produção põe na produção porque daqui a seis meses isso vai tá bombando e a gente vai tá com estoque pra venda beleza quando eu vim pra área de programação eu comecei como community manager então a minha essência é rede social eu estudei rede social há muito tempo eu sou muito especializada em twitter quando eu fazia consultoria específico pra twitter eu apagava a minha conta todo ano porque eu queria mostrar que você podia conseguir começar do zero e ter uma conta com muito seguidor em pouco tempo ó me ensina aí pô não me ensina de boa eu tenho 35 anos de twitter e 5 negos me seguem mas também eu não posto nada só pico postando besteira não precisa inclusive teve gente que colou em mim de brasileira e falou assim eu sei que você é mas não te sigo porque você não posta nada eu falei é verdade eu te conto eu te conto o segredo depois viu beleza tem um segredo e ele ainda funciona mas o ponto é assim beleza dito isso alguns pontos que eu quero trazer sobre produção de conteúdo né produção de conteúdo paga se você vive disso você precisa saber que a sua profissão ela tem um prazo de validade e você precisa entender qual que é o seu objetivo o seu objetivo não pode ser famoso eu quero ser famoso cara isso não é um objetivo que vai se sustentar você precisa entender que rede social ela funciona na base da oportunidade e você precisa saber exatamente o que você quer alcançar pra você entender quais são as oportunidades que você quer abraçar pra você saber o que que você como aquilo lá vai ajudar você a chegar no que você quer a rede social ela tem que ser um meio ela não tem que ser um fim você quer ficar rico com a rede social cara não é assim que funciona você precisa ter um objetivo concreto você precisa saber exatamente o que você quer extrair de cada rede social é um trabalho com muito mais inteligência do que você ficar pegando o mesmo conteúdo e postando ele em 10 redes sociais diferentes não é assim que funciona mas eu não vou falar mais porque é enfim não é sobre consultoria de rede social dito isso o trabalho da boa parte dos criadores de conteúdo e eu vou falar isso sem me preocupar ele é muito amador ele é amador porque as pessoas vão muito ali no quente ai tá dando certo eu vou fazer vou isso e aquilo e ai elas começam a ir numa numa questão muito complicada toda pessoa que cria conteúdo antes disso ela tinha um trabalho eu tô falando especificamente no recorte de pessoas que são desenvolvedoras que é onde eu trabalho e ai o que acontece uma parte dessa galera começou a ir porque ah eu sou uma pessoa carismática eu sou uma pessoa bonita porque isso atrai as pessoas sim e eu não falo com medo porque as pessoas vão pela aparência sim caraca eu não tenho nada disso tô ferrado mas Will as vezes você não precisa ser a pessoa bonita mas você tem que ser a pessoa despachadona a pessoa engraçadona eu já não tenho nada disso mano já era eu sou véio já era Will sem me dar dois meses com você a única coisa que eu recebi de feedback positivo foi que o pessoal gosta da minha voz só isso a gente tá prometendo pegar o Will botando naqueles programas que tipo assim vejo ele antes passa dois meses faz o glam e vê o Will depois tá bom se eu criar um canal de youtube e me patrocinar ou bipa o nome da empresa viu o Léo aí quer dizer que eu venci na vida eu vou te explicar depois tá depois eu te explico beleza mas enfim o ponto que eu quero trazer então é esse gente amadorismo é amador sim as pessoas fazem uma coisa essa coisa dá certo só que não existe um trabalho de inteligência ali elas acham que rede social é só copiar o que os outros estão fazendo e aí eu vou falar uma coisa muito desconfortável a sua profissão vai deixar de ser desenvolvedor e você vai passar a ser criador de conteúdo a profissão de criador de conteúdo você tem que desenvolver uma série de outras skills que você não tem sabe aquele negócio sabe o coach que todo mundo dá risada que todo mundo tira o sarro que todo mundo zoa você vai precisar de um coach você vai precisar de um coach sério porque você vai tá lidando com uma outro tipo de estrutura que você não tem o menor conhecimento e aí a gente começa a entrar numa outra esfera que é o que eu tava falando antes que é a relação que você tem com o seu trabalho e com a criação de conteúdo muitas vezes você tá infeliz no seu trabalho seu trabalho não te deixa feliz você toma na cabeça você não consegue se destacar no seu trabalho e aí você vai pra criação de conteúdo e lá você consegue se destacar lá você tem atenção e aí o que você começa a fazer você começa a deixar de prestar atenção no seu trabalho pra começar a dar muito mais atenção para a criação de conteúdo não pelo dinheiro mas é pelo reforço positivo é pelo reforço positivo e aí o que que acontece você começa a ficar viciado nesse reforço positivo e aí você quer ir num monte de palestra você quer ir num monte de evento você quer pegar muita coisa que você não aguenta e você faz as coisas sem organização porque você não é criador de conteúdo você é um dev e aí você não fez essa transição na sua cabeça e você só vai fazendo as coisas na loucura o que que acontece burnout por que que o burnout vem né e aí eu vou falar pra vocês porque eu tenho infelizmente infelizmente eu quero deixar claro que burnout não é troféu eu já passei por três e o burnout muitas vezes ele é sua culpa sua culpa por uma série de razões já pediu música no fantástico desculpa continua desculpa já 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 pedi é no terceiro tem que pedir qual a música que você pediu qual a música que você pediu que o Léo vai colocar aí não está sendo fácil não põe um segundo da música porque senão a gente toma isso não está sendo fácil não está sendo fácil mas gente não é você é uma pessoa você se comporta de um jeito que é irresponsável com você porque você fica tão viciada no sentimento ali de reforço positivo que você começa a largar a mão do seu trabalho ao invés de você sair do seu trabalho ruim e procurar um trabalho melhor não você vai apostar tudo na sua vida na criação de conteúdo e você vai começar a ir para não medir mais consequência porque tudo que você tem para apostar é isso se você tivesse parado e falado cara eu preciso ser uma pessoa profissional boa para poder criar um bom conteúdo mas não meu vídeo precisa bombar meu isso e aquilo eu preciso ter muito views e aí você vai entrando nessa visão e no fim das contas você é só mais uma pessoa você é só mais um criador de conteúdo do que assim que a sua gracinha passar todo mundo vai te esquecer vai para o próximo ninguém nunca mais vai lembrar do seu nome e vai para o próximo porque todo dia tem uma outra moça bonita jovem fazendo streaming assim como você já foi todo dia tem um cara engraçadão com umas sacadas legais fazendo live e ele é mais novo que você ele é mais divertido o setup dele é mais foda e você vai ser substituído e uma hora as pessoas vão cansar desse sistema de influenciador e você vai perder seu emprego e aí para terminar você é até inteligente mas você decidiu que você vai concentrar o seu esforço na criação de conteúdo e não no no seu trabalho e aí entre você é mandado embora e pedir as contas você pede as contas para continuar e depois e aí você cria uma história por trás disso é um subtexto quem sabe entende mas o ponto que eu quero trazer para vocês com criação de conteúdo é que vocês as pessoas no geral precisam perder o vício da quantidade vocês precisam saber com quem vocês querem falar se você é uma pessoa que você quer trabalhar numa empresa foda não é tipo ah quero trabalhar numa big tech você não tem que ficar se preocupando em falar com um monte de pessoa júnior não é teu público como você chega nas pessoas que são tomadoras de decisão das big techs para que elas te notem e não vai ser com o número de seguidor então o que eu quero tentar trazer é que assim muitas vezes a compensação da criação de conteúdo não é uma publi não é um público é você ser notado por quem você precisa é você ser visto pelas pessoas que interessam eu uso criação de conteúdo desse jeito eu não me importo com o número de seguidor com isso com aquilo não estou nem aí eu tenho um objetivo e o meu objetivo é muito claro e eu sei exatamente quais eventos eu tenho que ir aonde eu tenho que estar por que eu tenho que ser vista a reputação eu sei qual a reputação que eu quero ter eu posso não ser a primeira pessoa que o pessoal do twitter lembra quando eles perguntam quem são as mulheres que você me sugere para seguir e muitas vezes são recomendadas eu vou falar sem medo porque eu seguro eu assumo o que eu estou falando e eu seguro o que eu estou falando tem muita mulher que o pessoal me orienta segue nem produz conteúdo o conteúdo dela é ela o conteúdo dela é eu era uma adolescente abandonada quando eu era mais nova que eu tinha poucos amigos agora que eu tenho internet e eu tenho popularidade eu quero compensar toda a infância que eu não consegui viver e adolescência quero viver nesse momento e aí a pessoa passa a ter a popularidade dela com base em nada e ai mas eu sou desenvolvedora também você produz o que para a comunidade não produz nada mas beleza é entretenimento às vezes é só entretenimento nem conteúdo mas aí aí é exatamente que tá eu não consigo citar uma pessoa dessa como referência técnica se ela não produz nada tecnicamente ela produz no máximo tecnicamente no trabalho dela e eu não posso recomendar uma pessoa se eu não conheço o trabalho dela eu vou recomendar ela só porque ela é legal não pra mim isso tá totalmente errado mas enfim o ponto é esse sabe assim assim vamos lá eu olho o William passar pano aqui o rede social é acima de tudo entretenimento tem gente que se assim tem gente que se importa em informar e tem gente que se importa em entreter mas não tá errado isso isso não tá errado mas não é referência técnica concordo então estamos na mesma página ô Hugo você apontou pra quem você apontou pra mim teve duas coisas como sempre eu sempre fico guardando os comentários às vezes cara hoje eu esqueci meu bloco aqui porque normalmente eu gravo ou faço pra reunião qualquer coisa do tipo com um bloco de papel do meu lado e eu vou tomando nota das coisas que eu quero comentar porque eu sou igual o Edu faz com o Emílio eu fico guardando as paradas pra depois sair fazendo os comentários é isso então primeiro eu apontei porque quando eu tava no Twitter e assim o meu Twitter ele explodiu de um dia pro outro por acidente eu não planejei foi um acidente e porque tipo assim mais uma vez pra mim eu sempre comecei a escrever mais porque eu queria só fazer dump do que tá na minha cabeça e ver se alguém mais alguém aí se interessa do que eu tô escrevendo e menos do menos do que tipo assim ah quero explodir quero bombar etc e aí quando eu comecei a escrever eu acho que o maior pagamento que aconteceu e pra mim é o que valeu a pena foi isso foi ter conhecido uma galera entendeu conheci conheci a Jazz conheci o Will e por consequência de conhecer essa galera por exemplo todo o meu trampo atual é isso então assim esse foi o ah por isso que você apontou pra mim é isso por isso que eu apontei pra você você entrou no Twitter pra me chamar a atenção foi isso ah não eita foi descobriu meu você descobriu no ar que plano é o flerte é o flerte profissional mas aí isso foi um e a outra coisa que eu acho que ah mas eu te desculpa te cortar mas não adianta você fazer isso e ser ruim é é então e aí você não vai chegar você não vai porque assim você pode chamar a atenção da pessoa a pessoa te dá uma oportunidade na hora que você vai ter que mostrar fazer as embaixadinhas na apresentação do time você não vai conseguir você tem que você tem que conseguir você é você tem que conseguir chamar a atenção da pessoa e a pessoa chegar chamar pra bater papo sobre algum assunto e você se garantir né exato mas você sabe que no meu caso no meu caso foi igual né eu acredito nisso essa é a minha opinião é isso e isso aqui e você tem argumentos pra defender o que você acredita isso agora outra coisa que eu pensei aqui é que antigamente bem nas antigas mesmo do meu tempo e do Will da Jess não é lá nas antigas a galera a galera não existia essa de criador de conteúdo né a gente escrevia blog ou a gente compartilhava coisinha num fórum do Guji ou de coisas do tipo eu não só queria falar que tinha o blogueirinho não tinha corredor de mas sempre não mas a gente mas a gente queria tipo assim tinha o blogueirinho era mais uma coisa de dar dar conteúdo ou produzir coisas pra comunidade né você é da comunidade pra comunidade não é porque você tá querendo fama nem nada do tipo então eu acho que muita gente por exemplo hoje eu consigo ver claramente existe uma diferença entre quem tá produzindo conteúdo com foco na comunidade ou tá produzindo artigos porque quer acredita em alguma coisa quer engrandecer alguma coisa e quem tá querendo com outro objetivo que também não tem nada errado não tem nada errado tá mas é um outro objetivo que é eu quero ser criador de conteúdo sim mas não é referência técnica é isso que a gente tá dizendo aqui não e aí eu ia falar outro ponto que é nem todo criador de conteúdo pode dizer que tipo assim ah eu crio conteúdo logo eu sou a pessoa indicada pras pessoas me seguirem pra falar de coisa técnica não não e tipo assim rola de vez rola direto tipo assim a galera ah me fala aí quem são os devs devas que eu devo seguir aí você olha os nomes assim tipo essa pessoa sabe de que tipo é uma pessoa super legal a pessoa tipo assim eu nunca vi eu nunca vi a pessoa é uma pessoa super divertida super legal eu adorei ser amigo dela mas ou não Deus que que tá acontecendo aqui cara que que vocês estão conhecendo mas eu nunca vi essa pessoa escrever um hello world na vida entendeu então tipo assim ai gente assim vocês tão falando muito eu não tô conseguindo linkar depois depois quando acabar essa programa essa eu explico eu passo os nomes tem que me falar nomes porque assim eu não conheço eu passo os nomes eu acho que eu sou uma pessoa muito orgulhosa eu acho que eu treinei muito bem a minha feed do das minhas redes sociais que eu não vejo esses conteúdos cara eu só vejo conteúdo que eu gosto de ver entendeu então eu não caio nessas de pessoas que que são entreten que gostam de entreter na área de tecnologia você é isso que me entende então o conteúdo que eu pego é o conteúdo que eu gosto de ver assim sabe conteúdo técnico o meu mute corre solto bicho o meu mute o meu mute eu não faço nada disso cara o meu feed o meu feed é limpinho porque o meu mute corre solto entendi mas é assim só pra deixar claro pra quem tá escutando a gente eu não sou contra quem cria entretenimento não sou inclusive eu assino canal dessas pessoas assisto de vez em quando quando eu posto eu acho legalzinho mas eu não vou dizer que essa pessoa é referência pra mim porque ah eu trabalho x anos de programador tá foda-se lá onde eu trabalho tá cheio de gente assim mas será que a pessoa a pessoa a pessoa em vez de ser referência de técnica a pessoa pode ser referência de carreira mas qual que é a referência de carreira dela se eu não sei da carreira dela eu só sei do que ela produz na comunidade eu sei do entretenimento dela mas às vezes eu tô querendo dizer assim por exemplo a pessoa ela não mostra o quanto ela sabe tecnicamente mas ela as ideias dela a resenha da pessoa a resenha é muito verdadeira assim sabe o que ela fala faz muito sentido mas muitas vezes a fala que faz muito sentido é uma fala óbvia que muitas vezes a pessoa do teu lado do seu trabalho se você parasse pra escutar ela e desligasse o celular e parasse de ficar com vício em tela você escutaria a mesma coisa a Jess tá na mesmíssima vibe da 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 Glaucia na mano eu sou muito poucas ideias com certas coisas a apresentação a apresentação da Glaucia na Brasil Jazz foi cara só faltou pipoca pra mim cara foi muito bom quando que a Glaucia veio aí trocar ideia com a gente hein viu já já a gente tá pra marcar pra gente falar sobre AI boa a gente vai falar sobre AI eu só vou ouvir porque eu não sei falar nada mas eu quero eu quero que ela esteja aqui eu vou ser o orelha já tem duas pessoas eu tô só precisando de mais uma pra gente fechar fechar a mesa boa bom vamos fechar por aqui tá muito legal essa conversa mas já encerrei meu ponto tá bom que bom esse foi o nosso DNA de hoje espero que vocês tenham gostado amanhã vai ter vai ter uma gravação que eu tô esperando muito que assim falando de criador de conteúdo tem uma pessoa que eu conhecia de ouvir falar mas a palestra dele no Brasil Jazz me fez apaixonar pela persona do cara aí depois disso eu comecei a ver o conteúdo dele e a gente tem assim eu quero muito que a gravação seja feita com ele e o Emílio porque vai ser tipo assim o choro e radioativo cara eu quero muito ver esses dois juntos porque eles são eles são muito alinhados no hate cara e eu quero sentar comprar pipoca e ver os dois conversando bom galera muito obrigado vocês que ficaram até aqui e é isso a gente se vê na próxima semana até mais tchau pessoal obrigado falou esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente tchau